O novo app do Caixa Tem, que a Caixa lançou, que trata agora do Bolsa Família, já está disponível nas plataformas digitais. Tem muita gente questionando, Alex, eu não atualizei, precisa? Fica a seu critério. A atualização pode ser automática, porém, caso você queira atualizar, é preciso lembrar a senha e também o seu e-mail. Deixa eu mostrar aqui esse aplicativo, porque muita gente está em dúvida sobre essa situação. Então, eu quero que você observe o seu celular, o seu notebook, fique atento a essas informações, tá? Tem muita notícia boa para você também sobre as novas emendas que os parlamentares estão apresentando. Eu falei no vídeo anterior, tem novidade maravilhosa. Por isso que eu digo, o que a gente vem cobrando, o que a gente vem fazendo de campanha, está dando certo, viu? Vem aí o Desenrola Brasil, o presidente Lula deve anunciar já nesses próximos dias, talvez próximas semanas. Tem um Bolsa Internet, está em luta, em batalha para ser abatido. O 10 terceiro do Bolsa Família, a cota dupla das mães-chefes, o Bolsa Inclusão para pagar R$ 1.200. Tem também o Vale Gás para todos. As crianças que recebem R$ 50,00 de 7 anos até 18 anos, poderão ter novidades aí no valor para R$ 100,00. Mas as grávidas que recebem R$ 50,00, que vão começar a receber em junho, poderão receber R$ 100,00 e não R$ 50,00. Tem muita coisa boa que você precisa ficar atento, tá? Primeiro deixa eu mostrar logo essa imagem aqui. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a plataforma do Google Play, que é o novo aplicativo do Bolsa Família. Está vendo aqui, ó? É o logotipo que você está vendo, ó, programa Bolsa Família. É o novo logotipo aí do Bolsa Família 2023, tá? Esse link aqui é para você instalar, você clica, instala no seu celular. Esse link aqui eu vou deixar embaixo no final desse vídeo, tá certo? Aqui tem tudo sobre isso. Agora, deixa eu fazer uma lembrança aqui. Se você não lembra sua senha nem seu e-mail, não invente de querer fazer isso, porque vai pedir na hora da atualização, ok? E caso você não lembre, aí vai ficar sem comunicação. Nesse caso, só faça isso se você sabe o seu e-mail ou senha. Alex, se eu tentar baixar e não conseguir, vou ficar sem comunicação? Vai. Aí você vai ter que ir na caixa para poder habilitar. Você já vai perder um pouco de tempo, né? Enfrentar a fila. Enfim, fica a seu critério isso aí, ok? Notícia boa, gente. Eu trouxe essa notícia e aí muita gente estava questionando. Alex, fala dessa notícia boa aí. Olha só, gente. Você sabe que a gente vem cobrando aí o 10 terceiro do Bolsa Família. A gente vem cobrando aí a situação sobre a cota dupla. Várias emendas estão sendo apresentadas. E uma dessas emendas que está sendo apresentadas, tem só um senador, ele apresentou oito alterações, oito emendas. Bora olhar? Preste atenção aí. Isso aqui é o site oficial do Senado Federal. Informação oficial do Senado Federal que diz que o senador Alessandro Vieira quer reajuste anual do Bolsa Família pela inflação para fazer com que não pare o valor nos 600. Que o Bolsa Família seja reajustado anualmente. Como funciona hoje com salário mínimo? Todo ano é reajustado, tá? Aí diz que o Congresso está analisando a medida provisória, a 1164, que o presidente Lula sancionou, né? Que recria o Bolsa Família. A nova versão do programa vai pagar o valor mínimo de 600 reais às famílias beneficiárias, além de 150 reais para a primeira infância. E ele diz aqui, 150 para dependentes de 7 a 18 anos. Não, aqui é só 50, tá, gente? Só fazendo essa correção. Isso aqui foi um erro do próprio site. Para aprimorar a proposta em ampliar a quantidade de famílias assistidas, o senador Alessandro Vieira, do Sergipe, apresentou oito emendas. Entre os destaques, o reajuste anual do benefício com base do INPC. Do INPC, ou seja, ter um reajuste real todo ano. Isso é muito bom. Para não parar nos 600. Todo ano tem um reajuste. Como funciona o salário mínimo? O salário mínimo era 1.212, foi para 1.302. Vai ter outro reajuste agora em maio, vai para 1.320. Do mesmo jeito, Bolsa Família também acompanha o reajuste. Então, deixa eu fazer uma lembrança aqui logo para você. Eu sei que você está aí querendo saber mais novidades. Eu vou falar dessas novidades. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Olha no teu celular, no teu notebook. Eu quero que... Sobre essas liberações, sobre esses pagamentos. Bem, quem começa a receber agora em março? Você que faz parte do Bolsa Família, você já vai receber agora. Olha só. Aí ele fala o seguinte, que 694.245 novas famílias que preenchiam os requisitos e estavam fora da lista de beneficiários. Praticamente 700 mil estão entrando agora, né? 8,9 milhões de crianças entre 0 e 6 anos. 6 anos, 11 meses e 30 dias. Passam a receber 150 extras para cada uma. Ou seja, começando agora em março, isso aqui você já está por dentro. Mais detalhes sobre as alterações. Quem começa a receber em junho? Aqui é algo que a gente queria que fosse agora, no mês de março. Por exemplo, 820 mil gestantes passarão a receber 50 reais em junho. Dependendo do projeto, poderá receber 100 reais se for aprovado no Congresso. Entendeu aí? 820 mulheres, 820 mil mulheres passarão a receber 50 reais, né? 50 reais por mulher até o filho nascer. Assim que nasce, passa a ser 150. Esse valor de 50 poderá ir para 100. 15 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos vão receber a partir de junho 50 reais por integrante nessa faixa etária. Esse valor também aqui a gente espera que os parlamentares possam rever e possa aumentar pelo menos para 100 reais, né? Diz o seguinte também, preste atenção, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, em junho, haverá cerca de 7,1 milhões de crianças de 7 a 12 anos e 7,9 milhões de adolescentes de 12 a 18 anos. Ou seja, aqui é 7,9, vamos fechar em 8 milhões de 12 a 18 anos e aqui, ó, mais 7 milhões de crianças de 7 a 12 anos. Ou seja, se a gente fechar aqui, vai dar 7 com 7, 14, 15 milhões, né? 7,1 mais 7,9, 15 milhões de crianças e adolescentes. Ou seja, é aquilo que a gente vem trabalhando, né? Quanto mais crianças, quanto mais famílias beneficiadas, melhor, tá? Quanto mais crianças, quanto mais famílias, melhor. A situação das grávidas, para você que está atento, olha, é verdade que as grávidas, caso seja aprovado, passarão a receber 100 reais? Então, deixa eu mostrar aqui, tá gente? Fica atento aí, porque a gente tem que lutar para que possa ser aprovado. No site extra diz que deputado propõe dobrar o valor do benefício para gestantes do Bolsa Família, ou seja, de 50 para 100 reais. De 50 para 100 reais. Aqui, ó, o deputado federal Daniel Soranjo, do Rio de Janeiro, dobrar o adicional de 50 para 100 reais, tá? Então, é mais uma modificação. É mais uma emenda, ou seja, mais uma mudança nessa medida provisória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula já assinou, agora depende dos parlamentares o que é que vem, o que é que vai acontecer aí de diferente, né gente? O que é que vai acontecer de diferente. Muita gente perguntando, você já deu joinha aqui, já deu like? Gente, é importante, hein? Dá esse joinha, dá esse joinha aqui, dá esse like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. É para você se inscrever aqui embaixo, seu nome inscrever, se destacar de vermelho, tá? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso, estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Outra coisa, gente, não para por aí, tem mais coisas boas também, tá? Tem mais coisas boas. E aí tem muita gente questionando, ô Alex, tem mais novidades, novidades? Tem mais novidades, gente. É o seguinte, deixa eu falar aqui também sobre o deputado, o Duarte Júnior, lá do Maranhão, ele protocolou duas emendas a essa medida provisória que o presidente Lula assinou. Uma delas se refere à criação do Bolsa de Inclusão, né? Em que famílias que tenham pessoas com deficiência passam a receber o valor em dobro. Ou seja, tem um deficiente na sua casa, passa a receber em vez de R$ 600, R$ 1.200. Mesmo se tiver aí, sabe o quê? Mesmo se ele estiver no BPC, tá? Então é mais uma coisa que está chamando a atenção, mais um projeto, tá? Mais uma emenda. Outra situação, está vendo esse deputado aqui? Deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o deputado do Distrito Federal, Júlio César. A gente tem a maior admiração, o maior respeito. Ele está simplesmente apresentando uma emenda que vai ajudar muitas famílias. Ô Alex, fala aqui que projeto é esse. Se você que não viu o vídeo anterior, esse projeto se refere ao seguinte. Deixa eu mostrar para você entender, tá gente? É importante você ficar atento a isso aí. O projeto é muito bacana, eu fiquei muito feliz quando vi esse projeto. E aí vale a pena mesmo. Quando ele trouxe essa informação, eu fiquei feliz demais. Muito feliz. porque a gente sabe que tem muita gente aí, né, querendo esses benefícios. E aí a gente tem que estar atento ao que é que está acontecendo, ok? Então é importante para que você fique atento a isso aí, ok? Ô Alex, fala que benefício é esse que eu agora fiquei, eu agora fiquei curioso. Eu quero saber. Então, bora lá. Bora entender que benefício é esse aí, né, gente? Porque quando a coisa é boa, né? Quando a coisa é boa, então a gente tem que trazer para você. Olha, esse deputado que eu mostrei, que é o deputado federal Júlio César, ele apresentou uma emenda, um projeto que busca complementar o valor do Bolsa Família e também do auxílio gás. O objetivo é dobrar o valor para R$ 1.200 aos beneficiários, né, para dobrar a quantia do mês de dezembro com um décimo terceiro salário. Na verdade, tem vários parlamentares que nos acompanham e a gente está cobrando aqui que o valor desses 600 do Bolsa Família possa vir aí junto com, por exemplo, o Bolsa Internet, que o presidente Lula garantiu, vai lançar a qualquer momento. Todos os beneficiados do Bolsa Família terão chance de ter Bolsa Internet ou então uma isenção, seja ela parcial, completa, enfim, que tenha um desconto de 65%, ou seja, total. Outra coisa, vem aí o Desenrola Brasil. Esse Desenrola Brasil vai fazer com que muitas famílias terão aí o crédito de novo, ou seja, que terão nome limpo no mercado. Então, há uma grande chance de ser lançado já, ou nesses próximos dias, ou nessas próximas semanas. 10º, cota dupla das mães, Bolsa Inclusão, para pagar o valor em dobro. Então, tem muita coisa. Por isso que é importante a gente estar cobrando. É por isso que eu sempre digo, participe, vamos cobrar, vamos fazer a campanha para a gente continuar cobrando esses nossos parlamentares. Eu recebi vários prints, muita gente perguntando, Alex, deu certo para mim? Por exemplo, aqui, esse aqui foi o print de uma das nossas escritas, que já deu certo aí o Bolsa Família no seu caixa tem. Está aparecendo aí, março de 2023, Bolsa Família, primeira infância. Essa aqui já vai receber R$150,00, porque ela tem uma criança de menor de 6 anos. E aí já vai aparecer também uns R$200,00, como você está vendo. R$200,00, também dia 22 de março. Aí tem uns R$400,00. No caso dessa escrita, vai receber R$750,00. Fiquei muito feliz por ela, ok? A última informação é sobre as mensagens. Muita gente está recebendo essa mensagem aí e está preocupada. Gente, não se preocupe. Essa mensagem é uma notificação. Mensagem do Auxílio Brasil, mensagem do Bolsa Família, convocação, averiguação do Unipessoal. Você precisa esclarecer com urgência informações do seu cadastro. Procure o setor do cadastro único na sua cidade e evite o bloqueio do seu benefício do Bolsa Família. Informe corretamente no seu cadastro todas as pessoas que moram com você. Mais informações, ligue 121 motivo AVE Unipessoal, código P1-75. Olha, se você receber essa notificação, você não vai perder o benefício. O governo está dizendo o seguinte, compareça no CRAS. Compareça no CRAS e atualize. Só isso. Se você cumpre as regras, continua. Somente isso. Então, são 5 milhões de mensagens que já começaram a ser enviadas. O governo já autorizou a buscativa. O governo federal contratou 12 mil fiscais, assistentes sociais, 12 mil pessoas que estão fazendo a buscativa. Pegando aquelas pessoas que não têm Bolsa Família, fazendo a buscativa, procurando para colocar. Agora em abril e no outro mês, mês de maio. Esse peito fino vai até dezembro. Então, todo mês tem muita gente que Ah, eu não recebi, Alex, essa notificação. Você poderá receber. Tá? Tantas pessoas que moram só, também pessoas com 2, 3 ou mais membros, poderão também receber essa informação, essa convocação. Ok, pessoal? Certinho aí? Muito bem. Esse novo aplicativo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver interesse, tá? Por uma atualização, eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Ok? Mais uma informação, hein? É... Pernambuco. A governadora vai pagar o 10 terceiro do Bolsa Família a 3 milhões de beneficiários que mandam em Pernambuco e vai pagar os 300 reais às mães que têm crianças de 6 anos aí em Pernambuco. Essa semana está muito difícil, muito delicada para os pagamentos serem iniciados agora em março, né? Já que os pagamentos começam agora dia 19, já no sábado, próximo sábado, 19 de março. E aí tem muita gente, Alex, eu não acredito mais. Eu ainda tenho esperança, tá? Agora, se não realmente sair nesse mês de março, é esperar o resultado do Pentefim que lá está acontecendo e aí torcer que saia já no outro mês, mês de abril. Ok, pessoal? Então, de olho em Pernambuco também. Tá bom? Certinho? Muito bem. Ó, estou lá no Instagram, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai olhar. Tá certo, pessoal? Não esquece, hein? A campanha continua. Temos que continuar dando apoio aos deputados, aos nossos representantes que querem aumentar esses novos benefícios. Lembro, tem Valigás, tem 10 terceiro, tem Cota Dupla, tem Bolsa Inclusão. O presidente Lula defende aí o Bolsa Internet, o Desenrola Brasil. Temos que estar todo dia acompanhando e, lógico, para quem precisar do nosso apoio, e a gente apoiar como esses deputados que eu falei para você e também esse senador. Tá? Beleza? Você é a favor de que as ruins possam ter direito à Cota Dupla? Comenta aqui. Você é a favor que os beneficiários possam ter direito aí ao décimo terceiro? Comenta aqui. E o Valigás? O Valigás deve ser para todo mundo, né? Eu não sou deputado. Se eu fosse, eu estava lutando lá no Congresso, dizendo que tem que ter 10 terceiro, tem que ter Cota Dupla, tem que ter Valigás. Eu trago aqui as informações e aqueles parlamentares que estão nos apoiando. Ok, pessoal? Estou no Instagram. Segue a gente lá. Blog Alex Silva. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.